Olá, meus amores! Olá, meus amores! Tudo bem? Estamos aqui de volta. E aí? Olá, meus amores! É meu! Ai, é de... Perdão, amiga! Como assim? Aqueles são meus amores também. Tá brincando, amiga! E como eu vim primeiro, eu quis copiar. Olá, meus amores! Olá, meus amores! Olá, meus amores! Estamos aqui de volta. Vamos fazer a nossa revisão. E aí, assistiram o vídeo? Gostaram? Gostaram do cantor que a gente escolheu hoje? Eu acho que vocês gostaram. Pesquisaram mais? Contem aí pra gente o que mais vocês descobriram. E vámonos! E é isso aí. A gente tá aqui de novo. Pra um bate-volta rapidinho antes da nossa atividade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vámonos! Como nos comunicamos? Na aula de hoje, nós vimos os meios de comunicação. Vimos que temos alguns vocabulários da prensa escrita, da televisão, do telefone e também... Agora eu não vou lembrar qual era o outro. Mas tinha também um outro. A comunicação digital, né? No espaço digital, na verdade. A internet, a televisão, a prensa e o móvel, o telefone. Isso, verdade. Então, a gente viu ali, periódico, notícia, artículo, titular, columna, suplemento, revista e assim por diante. E vocês falaram conosco, né? Então, prestem atenção. Falamos também sobre Crônica de uma Muerte Anunciada, mais uma vez com Gabriel Garcia Marques, essa narrativa... Vocês viram que a gente quase não gosta de Gabriel Garcia Marques, né? Exatamente. Por que será? E olha que não é somente as professoras, tá? É a importância dele pra literatura. É fundamental que conheçam, tá bom? Então, que mistura aí realismo mágico, relato policial e uma trama incrível que envolve, né? E que você fica com muita vontade de continuar, embora você já saiba o final dela, tá? Essa é a principal característica. E na aula de hoje, nós também vimos, que aí... Ah, mudou. Ele tinha de San Valentim, que a gente viu que ele é celebrado em homenagem ao sacerdote chamado Valentim, que ele acabou se convertendo em santo, porque naquela época proibiram os matrimônios, os casamentos lá no século III, entre os jovens. Esse casamento por amor é só casamento arranjado. Então, eles começaram... Eles pensavam que os homens, eles iam melhores soldados do que maridos. Então, se eles não tivessem vínculos sentimentais, né? Então, eles não iam ficar... Ah, eu vou pra guerra, mas... Ah, eu não posso morrer, eu não vou me entregar, porque a minha esposa, meu filho, estão me esperando. Então, pra que eles proibiram que os jovens se casassem por amor? Porém, o San Valentim foi contra isso e ele passou a casar esses jovens escondidos. Exatamente. E quando ele foi descoberto, mataram ele e depois foi santificado. E a data de seu falecimento se tornou o quê? O dia del San Valentim, que é o dia que se comemora o dia del amor, não é isso? Isso, e lá me está. E a gente viu também... Aí a gente entra de novo no vocabulário, que é tão natural já, né? A gente acaba falando de uma coisa, mas vai e entra no vocabulário. Quais são os presentes mais comuns? Uma flor, ele cupido, um cartão, um cita romântica, que é um encontro com o mundo. Encontro romântico. Pelúcio, ele é lucido de pelúcio, ele é nídeo, mensagem, regalo, que são os presentes e assim por diante. E pra finalizarmos, nós trabalhamos... Um gênero musical, mais um, agora o gospel, né? Que vimos que tem a ver com espiritualidade, deixamos sugestões, falamos sobre alguns latinos, né? Apresentamos aí o que muitos de vocês já até conhecem e falamos também sobre a diversidade. Importância também, né? A diversidade, a canção dentro dessa conexão espiritual e todas as religiões devem ser respeitadas e honradas. E é isso aí, galerinha. Agora é aquele momentinho todinho de vocês, o momento que vocês passam a aula todinho esperando. O momento da atividade, né? 15 minutinhos no nosso relógio imaginário e nós voltamos já já. Já já. Começa. Voltamos, mis carinhos. Mis amores, mis carinhos. Voltamos e agora a gente vai resolver, corrigir as questões. E aí, vocês conseguiram? Eu acredito que sim. É fácil, eu acho. Eles são os melhores... Sim. Eles tiram de letra qualquer atividade, não é não, galera? E sabe que quando vai fazer uma leitura de um texto que está em uma segunda língua, tem todo aquele processo que vocês já estão pegando aí o ritmo e acostumados. Então, vamos pra lá, pra primeira questão. Primeira questão, vamos lá. É um texto escrito em crônica, porque é um texto escrito em crônica, porque não está escrito em verso. Verso é aqueles trechinhos pequenos, né? Aquelas linhas curtas de canção, de poema. Então, vamos lá. No Paraguai, o Guarani é uma das línguas oficiales junto com o espanhol. Já tem informação aí. O uso do Guarani na vida cotidiana, na educação e nos meios de comunicação, reflete a importância cultural e histórica deste idioma na identidade paraguaiya. Apesar disso, ele ou não é ele, existem desafios na promoção do bilingüismo, ou seja, duas línguas sendo faladas ao mesmo tempo. E na preservação do Guarani como na língua bíblia. Qual das seguintes afirmações? Aí a gente já vem pronunciado que também está escrito aqui, tá certo? Aí a gente vai para o comando da questão. Ou seja, ali o texto vai para o comando da questão. Qual das seguintes afirmações sobre o uso do Guarani em Paraguai é a correta? Faltou um lá aí, tá? Ah, o Guarani é utilizado exclusivamente nas zonas rurales, mientras que o espanhol se fala só nas zonas urbanas. Será, gente? Exclusivamente, eu já falei para vocês, né? Nos enunciar, nas questões, quando tiver esses advérbios exclusivamente, unicamente vocês já ficam atentos, porque provavelmente não é o gabarito. Professor, é uma regra fechada? Não, é só uma sinalização de atenção, tá certo? B. O Guarani é a língua materna da maioria dos paraguaios. Aunque muitos deles também falam espanhol. Essa daqui a gente vai deixar, né? Porque tá parecendo um gabarito. Se o governo paraguaios ha proibido o uso do Guarani nas escolas públicas para promover o aprendizado do espanhol, tem escrito isso no texto, né? Porque tá pedindo informações e não é isso, não é? É uma... Eles tentam se relacionar... Preservam a língua. Exatamente. Há dificuldade? Há, mas há uma preservação, né? Ó, del Guarani. D. O Guarani é considerado na língua extranjeira. Aqui você já nem lê, né? Porque não é a língua materna dos dois. E só se ensina em classes opcionales. Para nada, não é isso? É obrigatório. É obrigatório. A Constituição de Paraguai reconhece o Guarani como língua oficial, mas não se utiliza nos meios de comunicação. Não há, tampouco, esta informação que não é verdadeira no texto. Então, quem marcou o gabarito B está mais que correto. Felicitaciones, carinhos. E já está. Vamos à próxima. Aqui, a segunda questão fala. Nossa, esse comando de questão está parecendo mais uma redação do Enem. É, então, é porque esse comando de questão aqui, essa questão foi elaborada para ser aplicada realmente num teste, tá, gente? Como assim um teste? Um teste público sobre espanhol. É difícil você ler novamente, porque as questões, elas têm níveis, né? Essa daqui é uma que você tem que ler novamente. Vai, faz aquela tradução simultânea na cabeça, ó. Qual das seguintes afirmações descreve melhor o impacto dos meios de comunicação na formação de opinião pública, né? Na sociedade contemporânea. Ou seja, na sociedade. Então, vamos lá. Los medios de comunicación tendo um impacto insignificante. Aí você já fica, né? A gente já pode atuar até por aí. Impossível e insignificante. Isso não tem como você, dentro da sociedade contemporânea, achar isso. B, a diversidade dos meios de comunicação contribuiu a uma formação equilibrada da opinião pública, já que todas as perspectivas estão igualmente representadas. Será, gente, que todas as percepções de vida estão igualmente representadas? Para nada, não é isso? Por quê? Depende do ponto de vista. Aí que entra o que a gente falou aqui, para a gente tentar ter uma noção de onde a gente consome informações e tudo mais. C, los medios de comunicación tenden el poder de influir, ou seja, influenciar significativamente na opinião pública, perfeito, 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 a través da seleção e apresentação da informação que se transmite. Com certeza. Com certeza. E, os meios de comunicação estão limitados por as leis de censura. Não, não é isso. E, a influência dos meios de comunicação se limita à difusão de notícias. Não, não é isso? Então, o nosso... Não nem existiria a presa do coração. Exatamente. Então, o nosso conhecimento de mundo nos faz levar ao gabarito C, porque a gente sabe que os meios de comunicação estão aí influenciando a nossa sociedade. Então, vamos lá. Ainda falando sobre meios de comunicação, a gente vai ler um texto que tem tudo a ver com a nossa aula, tá bom? O homem eletrônico. Quantas vezes você mudou de móvel? Quantos computadores você já teve? Tinha câmaras digitais, iPod, Nintendo, i e televisão de panneia de plasma, computadores, telefones, móveis, GPS, walkmans, televisões, lavadoras, tostadores, aspiradores e um larguíssimo, etc. Todos usamos aparatos eletrônicos que tarde ou temprano se convertirão em resíduos. O homem eletrônico mide 7 metros de altura e pesa 3.3 toneladas. É uma escultura feita com a quantidade de resíduos eletrônicos e elétricos que um cidadão médio no Reino Unido tirará a la basura ao longo de sua vida. Basura é lixo. Ou seja, o lixo que se forma do consumo de uma única pessoa, olha, toneladas, e ele está falando desses materiais, desse material do telefone, televisores, imagina, é um grande impacto ambiental. O homem eletrônico foi desenhado pelo escultor Paul Domini com o objetivo de aumentar a consciência dos cidadãos na hora de consumir aparatos eletrônicos. Esta campanha parte da base de que todos compramos aparatos eletrônicos como herramientas de trabalho ou ocio, mas, fazendo-nos umas muitas perguntas, podemos inducir cambios em nosso comportamento que beneficiarão ao meio ambiente, outras pessoas e a nós mesmos. Tens algum aparato eletrônico ou elétrico que não necessitas? Poder ser mais responsável ao comprar um novo produto eletrônico? Poderias reciclar ou reparar estes produtos uma vez que sejam quedados obsoletos ou sejam rotos? Intentas ahorrar energia em tua vida diária? Aí ficam alguns questionamentos para você se você realmente faz essa seleção e tem esse pensamento mais crítico, né? Então, vamos lá. Considerando a necessidade de assumir uma conduta mais responsável com o meio ambiente, Paul Domini criou a escultura O Homem Eletrônico para incentivar inovações em reciclagem para construção de máquinas, propor a criação de objetos a partir de aparelhos descartados, divulgar o lançamento de produtos eletrônicos sustentáveis, problematizar o descarte inconsequente de equipamentos, ou alertar sobre escolhas tecnológicas da população. Esse também está muito, muito, muito fácil, né, mis amores? Olha ali. Claro que a letra D. Problematizar o descarte inconsequente de equipamentos. Na questão número 4, nós trouxemos já uma questão do Revisa Enem. E aí, a gente, eu sei que às vezes fica ruim aí no olhinho de vocês, mas vamos tentar, né, dar um jeitinho aqui. Passa um marca-texto. Se você não tem marca-texto, vamos para a leitura. Aí na televisão mesmo. El sueño de una tarde de verano. O sonho de uma noite de verão. Se vocês não sabem, é um livro, né, gente? Muito consumido pela literatura brasileira, mas vamos lá. La siesta es algo tipicamente espanhol que imprime carácter y ha hecho pátria além de nossas fronteras, conformando uma de nossas senhas de identidade junto a outras insígnias, aportações que são as envidias e asombro do forrano, como a tortilla de patata, o porrão de tinto, o flamengo, os toros, o futebolini, a afregona, o insígnio Nobel das letras, Camilo José Célia, bautizou a la siesta com o nome de Yoga Ibérico. E tanto a palavra como a costumbre de echar um sonho a meia tarde, que eu amo, se apontam em ele, o haber, do abundante legado dos romanos, que costumavam descansar à hora sexta, que, trasladada a nosso uso horário no dia, equivale a as 12, 3 ou 3 da tarde, precisamente para preservar a canícula estival de Espanha. Lejos de parecer um exemplo de pereza, dormir um tempo por a tarde ajuda a recuperar uma atividade cerebral plena depois de uma jornada ocupada nas tareas cotidianas. Estas breves de conexões, ademais, favorecem uma direção mais reposada, atuam de forma positiva à hora de pensar, argumentar ou tomar decisões para as restas do dia. Muito bem, então aí é uma questão do Revisa Enem, espero que vocês estejam acessando e resolvendo as questões lá, não é? E o que a gente tem aqui no enunciado? De acordo com o texto, em português, de acordo com o texto, embora pareça pereça, ou seja, preguiça, a siesta pode. O que a siesta pode? Vamos ao gabarito. C, ajudar a recuperar uma plena atividade cerebral para conseguir, para prosseguir os dias. Porque como traz ali no texto, é a siesta exálogo cultural que eles pegam ali no meio-dia e vão fazer o descanso, e é isso. Então aqui fala sobre siesta. E aí, para finalizarmos, vamos de novo, de outra questão, para o Decolando para o Futuro. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente já falou muito do Santiago Nazar no texto, na nossa aula, e a gente vai pular essa parte da leitura. Que é fundamental que vocês leiam. E é que é muito simples. Exatamente no momento que existe o prenúncio, um das pessoas que viram o prenúncio ali, que souberam da morte de Salazar, contudo, não teve atitude ninguna. E vamos à pergunta. Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Lineiro, relacionada a seu filho Santiago Nazar. É o que tem no texto, tá certo? Esse prenúncio. E foi o que eu falei também para vocês lá na nossa aula. Exatamente. Nessa introdução, o uso da expressão Agurio Asiago Remetea. Aqui, bem aqui. E aí acaba que a gente... Quando a gente tem um termo, uma expressão dentro do texto, o que se faz? Achei. Aqui, Agurio Asiago. Então vamos. Quando tem uma expressão dentro do texto, você tem que ir para o trechinho que está e vai añadir significado para aquela expressão, tá certo? Mas vamos outra estratégia também, que é Agurio. Parece o que em português, né? Angústia. Angústia. E eu conheço também a palavra Agoro. Agoro, que é aquela coisa negativa, né? Que está sendo dita ali. Então você tem todas essas estratégias. E como gabarito, nós temos a letra B. O que foi, né? O Agoro. Destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos seus sonhos. E aqui nós temos a frase do dia. Todos os ninhos nascem artistas. O problema é como seguir sendo artista ao crescer. Então vamos lá, seguir sendo artistas, sendo crianças também, lá dentro do nosso coraçãozinho. Exatamente. Continue isso. Você que tem o espírito de artista, não esqueça hipótese alguma. Segue a vida, mas continue sendo artista. Um grande beijo pra vocês e nos vemos na próxima classe. Até a próxima.